Hoje é dia de Santo Antônio, para os católicos o santo tem fama de casamenteiro. Na Zona Sul teve a tradicional bênção dos pães. A capela do pobre diabo ficou pequena para tantos fiéis. O local tem esse nome porque ali morava um português apelidado de pobre diabo, que ficou doente e depois de ficar curado, construiu a capela em agradecimento ao santo em 1882. Luciana conta que depois que virou devota, também ficou boa de uma labirintite. Ela sofria com a doença havia seis anos. Ele me curou, fiz a promessa de no ano seguinte acompanhar descalça a procissão, com velas, e assim eu fiz. Paguei minha promessa direitinho e todo ano estou aqui com ele. E com Neila não foi diferente. Ela também tinha problemas de saúde e fez promessas para o santo. Hoje foi dia de agradecer. Foi um milagre porque eu sofria de um tremor no meu corpo. Eu não conseguia pegar nada. Tudo eu tinha medo e Santo Antônio me curou. E em tempos de crise tem gente que lembrou do santo para pedir uma ajudinha financeira também. Não é só casamento que Santo Antônio dá não. Ele dá todo tipo de pedido que você fizer. Seguindo a tradição, quatro mil pães de Santo Antônio foram distribuídos a quem foi a igreja hoje pela manhã. Muitos fiéis guardam junto dos alimentos para que nunca falte comida em casa. Ficou a tradição de fazer o reparto do pão para acrescentar a devoção, sobretudo a caridade. E o povo acredita e confia que esse pão abençoado é um remédio para suas necessidades. A tradição está na vida do seu Carlos desde outra geração. Todos os anos ele traz dezenas de pães, tudo para seguir uma promessa que começou com a mãe dele. Quando eu era pequenininha, era muito doente, aí a minha mãe de criação fez uma promessa com Santo Antônio. Após a morte dela eu fui com essa missão de distribuir pães para a comunidade todinha. O santo, que é conhecido também como casamenteiro, já realizou o sonho de Juliana, que esse ano veio agradecer. Ano passado eu vim pedir para encontrar um bom namorado, né? Encontrei. Então a gente tem que ter fé, né? As comemorações ao santo iniciaram desde o dia primeiro deste mês e termina hoje com uma procissão. E é exatamente sobre a tradicional procissão de Santo Antônio que a gente fala agora com as informações do repórter Danilo Alves. Amaral, a procissão começou por volta das 5 horas da tarde. Os fiéis se concentraram aqui na igreja de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, e em seguida percorreram várias ruas da capital. Cerca de 1.500 pessoas exerceram a fé com louvores e orações. Considerado um dos mais venerosos e milagrosos santos da igreja católica, Santo Antônio é conhecido também como padroeiro do casamento. Por conta disso, vários fiéis decidiram realizar pedidos à santidade. Após a procissão, haverá uma missa e um arraial que promete alegrar a comunidade. Danilo Alves, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Danilo. E em Parintins, Novena e Boi de Rua abriram oficialmente as festas do Garantido. Dona Maria Monteverde é filha de Lindofo Monteverde, o criador do Garantido. Ela diz o que motivou o pai a realizar a Novena anualmente. Começou porque meu pai fez a homenagem à sua esposa, Antônia Colares Monteverde. Depois do novenário, o Boi Bumá Garantido tomou conta das ruas da cidade de Parintins, manteram a tradição de 68 anos. Toda a caminhada do boi foi comandada pelo apresentador Israel Paulain e pelo levantador de toadas Sebastião Júnior. O tripo a Pissanã já está posto. Acho que hoje é o dia mais importante que a saída do boi, um dia do namorado, entregando as flores para todas as apaixonadas aqui do Parintins. E o boi deixa o curral da baixa. A primeira parada é nesta fogueira, ainda na avenida que leva o nome de Lindofo Monteverde. O boi dança e homenageia a jovem com uma rosa vermelha. Luiz Cláudio Castro de Jesus tem sete anos e já sabe o que quer ser no futuro. Tripa. E olha o que ele faz com o boi. Depois, já na rua Armando Prado, a homenageada é a mãe do presidente Adelson Buquerque. E o boi segue em direção à Praça da Catedral, onde chegou por volta das duas horas da madrugada. A próxima saída será no dia 24 de junho, dia de São João Batista. Muito bem, são 18 horas e 42 minutos. Daqui a pouco tem mais uma edição do Agora é Festa. Nós vamos ao vivo para a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, falar com Márcia Lasmar. E eu te pergunto aí, Márcia Lasmar, está tudo pronto? O palco está ok? O som já foi passado? Tudo pronto, Amaral. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo, toda Manaus. Principalmente o pessoal aqui da Zona Leste. A gente viu ainda há pouquinho aí na passagem de bloco, o Cadu Almeida cantando. Ele deu um intervalinho rapidinho só para a gente conversar aqui, para eu te dizer quais são as atrações de hoje. Mas antes de eu falar das atrações, eu queria dizer para vocês aí que a gente está aqui na expectativa para receber todo mundo da Zona Leste. Eu estou aqui com o gerente de marketing, Aline Nobre, que vai falar Aline, essa é a quinta edição do Agora é Festa, né? Qual é a expectativa para hoje? Boa noite. Boa noite, que bacana estar novamente nesse evento. Um evento que já é um sucesso total. Quinta edição, a terceira vez só aqui na Avenida Itaúba. A expectativa é enorme. De novo, trouxemos 25 mil, 30 mil pessoas. Quem sabe agora chegamos a 50 mil pessoas nessa edição do Agora é Festa. Vem ficar. Sempre fazer aqui na Avenida Itaúba é uma emoção, porque todo mundo vem, né, Aline? É sucesso garantido. A participação do público, da comunidade, e o nosso público do Agora está aqui, está perto. Então é fantástico. Agora, olha só, Amaral, eu não posso deixar de conversar com o Cadu Almeida. Vem cá, Cadu, rapidinho. É a segunda vez que o Cadu está aqui. Cadu, chama as tuas fãs para cá. Vai lá. Gente, estou aqui. Estão hoje, geral, aqui, viu? Muito sertaneja e muita rocha. Vem para cá, que vai ser muito show de bola, viu? Espero você. Ele está dando intervalo. Obrigada, Cadu. Ele está dando intervalo para a gente poder conversar. Amaral, ainda vão passar por aqui hoje. Além do Cadu, que já está aqui, tocando muito, animando o pessoal. Ainda tem Pegada Sertaneja, Balanço da Sanfona e Triple X. Eu já estou aqui, vou te esperar, viu, Amaral? Vem logo para cá e vem logo vocês aí de Manaus, todo o chão da capital e, principalmente, aqui da Zona Leste. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Obrigado pelas informações ao vivo da Zona Leste. E assim a gente encerra essa edição do Jornal em Tempo, agradecendo a sua audiência. É claro, com imagens de mais uma edição do Agora é Festa. Tenha um ótimo fim de semana.